Hey yo, é papi, é mami, daqui fala o vosso boy JBJB, sejam todos bem-vindos ao Mixed By Che, you know what it is E vamos dar continuidade ao nosso quadro The Drill, pra quem já tá acompanhando já sabe o que é que nós estamos aqui a falar Se você não tá acompanhando, se inscreve no canal, deixa o like E, mas, pra começar, esse vídeo só vai fazer sentido se você assistiu o vídeo sobre a técnica de equalização do Mixed By Ali Por que JB? Porque o tipo de equalização que foi feita aqui foi baseada, entre aspas, um bocadinho na ideia do Mixed By Ali JB, por que o Mixed By está igual ao Mixed By Ali? Porque a situação que o Mixed By Ali está e o Josef está, são situações totalmente diferentes Então, como é que você vai tratar essa situação? E eu isso digo sempre, principalmente pra quem tá na consultoria comigo, eu digo assim Abre o teu projeto, estamos a mixar junto no projeto dele, eu normalmente nunca mixo no meu, mixo no dele E eu digo assim, entenda primeiro a dificuldade que você tem Antes de você meter qualquer plugin, entenda a dificuldade Depois de você entender a dificuldade, vais pegar todos os elementos possíveis que você conhece Que é pra você aplicar e resolver a dificuldade Não cria dificuldade em cima de dificuldade Primeiro, entenda o que tu tens como dificuldade Por exemplo, o som tá só bastante claro, bastante grave, bastante, sei lá, opaco e etc Então você já entendeu a dificuldade, já entendeu qual é o problema E a partir dali você vai resolver esse problema, estás a ver? Vamos curtir o som que tá aqui Nice Agora eu vou tocar só a voz principal E depois vou tocar só a voz secundária, que são suporte, né? Let's get it poppin' Nice Agora eu vou tocar só a voz secundária, let's get it poppin' Agora eu vou tocar todas elas pra vocês entenderem a soma Let's get it Os mais atentos já deram conta do que que tá acontecendo aqui Você tem a primeira voz que vai trazer tipo peso, bastante brilho, bastante distorção E na segunda voz você tem harmonia, estás a ver? Tens a voz mais clean, mais harmônica, assim, mais suave e etc Então a soma dessas quatro, dessas três vozes que vocês estão a ver aqui, né? Essa soma é que vai trazer esse brilho meio que tipo um balanço, estás a ver? Meio que eles ficarem todinhos no seu devido lugar Então let's get it poppin' Vamos começar a falar como é que eu tratei a primeira voz Eu vou falar do refrão Depois num outro vídeo eu vou falar como é que eu tratei as vozes nos versos, ok? Nos versos Let's get it poppin' O primeiro plugin basicamente é o Metatune, né? Que é o nosso plugin aqui, favorito pra fazer a Aura Tune Todo mundo já sabe que eu tô usando bastante esse plugin A seguir eu usei o ProQ Que é o mais importante Vamos começar aqui Por que eu usei o ProQ? O ProQ, na verdade, é que vai ajudar a retirar algumas ressonâncias JB, por que que estás a tirar ressonâncias? Você grava em estúdio profissional, por que? Na verdade essa música foi gravada aqui na minha casa Então nós não fomos pro estúdio nem nada Por que? Porque eu realmente quis a sonoridade mais suja possível Então basicamente o que é que nós temos aqui Eu cortei um pouco de ressonância da sala É um bocadinho de nada Se vocês repararem aqui tem 1 dB Aqui tem 1 dB Aqui tem 1 dB Quase 2 E aqui no final Eu puxei um pouco das frequências altas Na verdade as frequências altas aqui É só pra trazer aquela distorção Que vocês estão a ver Eu não usei distorção Eu não usei distorção Ou distorção harmônica Eu usei o próprio equalizador Que é pra criar esse efeito E aqui embaixo Eu tirei um bocadinho só do brilho Mas é um bocadinho quase inaudível Então vamos curtir Qual que a compressor está Ou o equalizador está aqui a fazer Desculpa, estou com sono talvez Acho que deu pra sentir Eu gravei com o Mike Rode Uma placa da Focusrite A da primeira geração A mais primeiríssima geração Eu me lembro que eu comprei Acho que em 2014 É um pouco Entre essa altura 2014 2013 Foi na altura que eu comprei essa placa Comprei na Amazon até Então vamos lá A seguir eu usei um compressor Esse compressor na verdade É assim Muita gente até não sabe Mas vai aqui um truque É o seguinte Esse compressor aqui Quando está escrito manual Manual E aqui está A-R-C Ele diz assim Automatic release control E aqui você está a dizer manual Então quando ele está em Automatic release control Quer dizer que Entre aspas Ele vai fazer um release automático Entre aspas Porque ele vai entender Mais ou menos Onde é que você quer Que o teu release esteja Mais ou menos O meu release está aqui em 19 Ele vai dizer assim O seguinte Ok Entre 19 16 17 E 19 20 21 22 Talvez um pouco mais Ou um pouco menos Que isso Ele vai tentar Deixar o release A balançar Entre esses números Podemos assim dizer Entre essa zona Então entre essa zona Ele vai achar A melhor Para a sonoridade Que está entrando No compressor E ele vai comprimir O release Vai atuar Basicamente Dessa maneira Quando tu colocas Manual Ele vai deixar O release Fixo Em 19 Percebe No meu caso Está 19 Então vai estar Em 19 1.1 No release Mais ou menos Que funciona assim Ok Sem mais Conversamos Diretamente Ao assunto Esse compressor Está a fazer o que? Está a comprimir Os picos Está a comprimir Os picos Da voz Ou seja É um compressor Aqui Que vai ajudar A atenuar Um bocadinho Das vozes Por que que eu não estou A atenuar bastante? Não vou falar Vou falar Vamos ao direito Vamos lá Vamos curtir Ok Agora vamos aqui Para a nossa Partezita Que é a parte Que muita gente Vai se perguntar JB Como é? Como assim? Isso é loucura É uma loucura Se você não viu A cena do mix Buy ali Provavelmente Você não vai perceber Nada do que eu vou Falar agora Principalmente agora O que está Acontecer aqui? Aqui estamos a usar A técnica do mix Buy ali Que é a técnica De aumentar Dar um lado E diminuir O outro O outro Basicamente Basicamente eu falei Do plugin Do plugin E decidi usar Podia usar Um outro Qualquer Pultec Podia Mas eu preferi Usar essa Ok Só por essa situação Ok Let's get it Então vamos ouvir O que o Pultec Está aqui a fazer O que não está a fazer Ok Eu sei o que vocês vão dizer JB a voz ficou tipo Você matou a voz Não? Ok Reparem só essa diferença Eu vou ligar as vozes secundárias E não vou Ativar o Pultec Reparem Parece que tem uma confusão Agora eu vou ligar o Pultec Reparem Parece que ficou tudo No seu devido lugar Ok Basicamente essa é a teoria Do Mix by Relief Por isso se você não viu o vídeo Vai lá ver E vai entender O que está acontecendo Na realidade Eu fiz um corte aqui Bem agressivo Nos graves E nos agudos Simplesmente Que é para eu poder Abrir espaço Abrir espaço Para as vozes secundárias Por isso que vocês viram Quando eu ligo o plugin O Pultec Parece que as vozes Ficam mais Tudo bem mais Balanceado Podemos assim dizer Vamos curtir Dá para sentir No final Eu usei aqui Um virtual mix Vocês podem usar A CCL Que vocês quiserem Eu só coloquei Gostei E ficou Então basicamente Ele ficou assim Agora vamos ouvir Com o resto das vozes O que é que basicamente Esse SSL está a fazer No Mix by Relief Eu disse que O Mix by Relief Gosta de polir As vozes dele Com a sonoridade Da SSL Que é tipo A sonoridade mais comum Ou que o people Mais conhece Da SSL E eu aqui também Não fugi a regra Eu coloquei A mesma ideia Lembrando que Eu estou a colocar A ideia Em cima Em cima Da sonoridade Que eu tenho Percebem né Então O que está a acontecer aqui Eu peguei a cena Do Mix by Relief As ideias principais Do Mix by Relief E apliquei aqui Então aqui A minha forma De polir A sonoridade Foi basicamente Essa Eu puxei aqui Um bocadinho De harmônico Mais ou menos Aqui em 12 Hz Aqui puxei também Um pouco mais De harmônico Em 3 Mais ou menos Aqui em 6 Hz A voz dele Tipo Fica fixe Em 6 Hz Abri bastante O Q Que é para atingir As outras frequências E aqui eu reduzi Um pouco Os graves Está a ver Aquela cena do grave Eu reduzi aqui Um bocadinho Mais ou menos Em 300 e tal Hz Para o grave Ficar um pouco Mais polido Se você Polir Fiche Com a Por exemplo Com a SSL Ele só De maneira Tipo Extremamente Suave Está a ver E vocês podem Usar qualquer Plugin Da SSL Eu só pusei Da SLED Digital Porque é o primeiro Que eu experimentei Gostei E não pensei Dois vezes Deixei aqui Vamos aqui Na parte Onde eu mixo Todas as vozes O primeiro plugin Como sempre É o Combar Combar Para mim É o melhor plugin Para fazer compressão Paralela Eu faço Muita compressão Paralela Mas lembrando Que compressão Paralela Você só vai entender Tipo Se você estudar O que é compressão Para você entender O que é compressão Paralela Ok Então A compressão Paralela Aqui Está a fazer Ou seja Eu estou a conseguir Achatar um pouco A parte de cima E vocês reparem Quando eu ligo O compressor Ele traz um pouco De mais elementos Parece que tem Alguma coisa Que de repente Subiu Então Essa é aquela Ideia De compressão Paralela Em que você Comprime o que está Em cima Que é para Não pular tanto E puxa o que está Embaixo Ok A seguir Eu usei o Mag 4 Que é basicamente Uma forma De eu poder Organizar Todas as frequências No seu devido lugar Que é para tudo Soar mais ou menos Parecido Isso é claro Impossível Você meter tudo A sua parecido Mas aqui é para Soar mais ou menos Parecido E basicamente Ele ficou assim O que é que ele faz Ele deixa um bocadinho Mais suave Ele como é uma equalização Assim meio Simples Então ele deixa Uma cena assim Muito mais suave Deixa a sonoridade Um pouco mais suave Ok A seguir vem aqui O Nightcam Manos É assim Você não tem Esse plugin Você não está nos seguindo No Telegram Porque esse plugin Está no Telegram Vem a magia Que esse plugin faz No Telegram Se vocês repararam, tudo pareceu que está no mesmo ambiente, a ideia desse plugin é exatamente essa, colocar tudo no seu devido lugar. A seguir, eu usei o Nectron, que eu já falei aqui várias vezes também, que é um plugin que eu consigo controlar os meus transientes, então basicamente os transientes ficaram assim. Se vocês repararam aqui no final, eu tentei o máximo não saturar nada, não trazer mais harmônicos, não trazer brilho, porque eu já fiz isso aqui no canal principal, então aqui no canal secundário onde saí as vozes só foi para fazer o que, agrupar as vozes todas no mesmo ambiente, dar aquela polida para aquelas todas só mais ou menos parecidas, que não fica uma equalização muito diferente uma da outra, e depois tratei os transientes, que é para os transientes não ficarem muito a pular, não ter aquele transiente aguçado. Ok, basicamente é isso, é tudo, vou pedir que deixes o like, se inscreves no canal, se não estás seguindo o nosso telegram, segue o nosso telegram, muitos plugins que estão aqui, já sei que tem pessoas que já têm esses plugins, porque eles estão no nosso canal telegram, e sempre que há novidades aqui do áudio, não sei o que, eu atiro, quando há plugins disponíveis por tempo limitado, mas estão gratuitos, mas estão pagos, mas estão gratuitos, então você também vai ter acesso, basta seguir o nosso telegram. E claro, deixa o seu like, se inscreve no canal, e valeu!